Salve, salve, universo narrado! Meu nome é Felipe Grisoli e hoje eu queria que a gente respondesse junto a seguinte pergunta Por qual motivo um minuto tem 60 segundos? Isso é um tanto quanto estranho e costuma gerar muita confusão do tipo assim, vamos lá, presta atenção Se eu tenho 1,5 reais ou 1,50 reais, isso significa exatamente 1 real e 50 centavos Como é bastante intuitivo até da forma como a gente escreve Porém se eu tenho 1,5 horas, isso não é na real 1 hora e 50 minutos E isso costuma gerar algumas confusões, alguns erros de conta, enfim, algumas dúvidas quando se começa a dar isso Na real, 1,5 horas é 1 hora mais 0,5 horas, metade de 1 hora Só que metade de 1 hora é 30 minutos, porque 1 hora, por exemplo, tem 60 minutos Então enfim, perguntas do tipo, por que 1 hora tem 60 minutos? Por que 1 minuto tem 60 segundos? Por que 60 e não 100, por exemplo? Se 1 minuto tiver, ou se 1 hora, por exemplo, tivesse 100 minutos 1,5 horas seria 1 hora e 50 minutos Então enfim, o que está rolando aqui é o seguinte, é um pouco desconfortável a hora ter 60 minutos Sendo que a gente usa sempre base 10 para as coisas Porcentagem em relação a 100, a gente usa sempre uma base decimal Então enfim, 10, 100, são números mais familiares para a gente E por que raios, então, a gente fez com que 1 hora tivesse 60 minutos e não 100 minutos, por exemplo? Bom, isso na real é uma herança dos Babilônios, beleza? Que usavam o sistema sexagessimal, ou seja, de base 60 e não de base 10 como o nosso Como assim? O nosso sistema, então, existe apenas 10 algarismos, 10 símbolos para representar os algarismos E com esses 10 símbolos, você representa o número que você quiser 20, 30 milhões, 417 bilhões, qualquer número é representado com base em 10 símbolos É um sistema decimal, base 10 O sistema dos caras era de base 60 Então enfim, para eu representar os números, eu preciso na real de 60 símbolos Ou 59 símbolos para além do zero Um sistema um pouco mais complicado, mas enfim, era como os caras faziam as coisas lá Inclusive, a gente carrega algumas heranças desse sistema de base sexagessimal dos Babilônios Por exemplo, na circunferência, que tem 360 graus, que é 60 vezes 6 É uma circunferência, uma volta completa, não tem 100 graus Como a gente esperaria, trabalhando em base 10 ou base 100 Na real, tem 360 graus E tem algumas vantagens nisso Então como eu disse, o motivo pelo qual o minuto tem 60 segundos Ou pelo qual a hora tem 60 minutos, é uma herança dos Babilônios Qual que é a vantagem de se manter esse tipo de coisa? Tem uma vantagem muito interessante que é o seguinte O número 60, apesar de ser menor do que o número 100 Ele tem mais divisores do que o número 100 E isso facilita a gente falar de frações de hora com muita facilidade Sem precisar de falar de números esquisitos Como assim? Suponhamos que um minuto tivesse 100 segundos Ou se você preferir, que uma hora tivesse 100 minutos Tanto faz aqui Beleza, se um minuto tem, por exemplo, 100 segundos Quanto que teria meio minuto? Uma fração de metade desse negócio aí Bom, metade de um minuto, metade de 100 segundos Seriam 50 segundos Beleza, quanto que seria se eu pegasse esse um minuto Imagina essa circunferência ali como sendo um minuto completo Beleza, se eu pegasse um terço Já ia ficar uma conta meio ruim Porque um terço de 100 é 33,33333 É uma dízima periódica Um número que nunca termina Já não seria uma coisa muito simples de se falar no dia a dia E a gente sempre usa de forma corriqueira isso Um terço de hora, um quarto de hora Frações da hora Beleza, vamos lá Se eu tivesse um quarto de hora Beleza, aqui a conta ia ficar redonda 100 dividido por 4 ia dar 25 segundos Se eu tivesse um quinto de hora Um quinto de 100, 20 segundos Ok, um sexto de hora De novo já ia ficar quebrado Então, por exemplo, esse cara ficou quebrado Esse cara ficou quebrado 100 dividido por 6 É 16,66666 O negócio nunca acaba Um oitavo de hora Daria 12,5 Acaba ficando um número decimal Mas não se repete até o infinito Um nono de hora, por exemplo Já ia ficar também bastante ruim Ia dar 11,1111 segundos Enfim, um décimo de hora Já fica redondo Um décimo de 100 segundos Seria 10 segundos Vamos ver aqui agora Essas mesmas frações de minuto Ou de hora Que no caso estou fazendo para minuto No caso em questão Em que um minuto tem 60 segundos Então a base de construção disso aqui É a base sexagissimal E não decimal Beleza? Bom, nesse caso aqui Metade de um minuto Seria 30 segundos Beleza? Ou metade de uma hora Seria 30 minutos Um terço de minuto Seria 20 segundos Perceba que aqui agora Então Já não ficou quebrado Um terço de minuto Bom, 60 é divisível por 3 Aquilo que eu falei Apesar de 60 Apesar de 60 ser um número menor do que 100 Ele tem mais divisores do que os 100 Isso faz a gente conseguir fracionar a hora Ou fracionar o minuto Em pedaços que dão um número inteiro O que é bom para a gente Para falar tipo Meia hora Ah, meia hora é 30 minutos Ah, um terço de hora 20 minutos Não fica quebrado Sacou? E é bom para a gente se comunicar no dia a dia Então tem essa vantagem Um quarto de minuto nesse caso Um quarto de 60 Seriam 15 segundos Beleza? Um quinto de minuto Um quinto de 60 Seriam 12 segundos Também fica redondo Um sexto Ah, um sexto de minuto 60 dividido por 6 Daria 10 segundos Então diferente daqui também Não fica um número quebrado Fica um número inteiro E por aí vai Um oitavo de minuto 60 dividido por 8 Daria 7,5 segundos Só esse cara aqui Que sairia quebrado 60 dividido por 9 Não fica inteiro Dá 6,6,6,6,6,6 Enfim Um décimo de minuto Também fica redondo 60 dividido por 10 Daria 6 segundos Então olha para você ver a vantagem Como disse mais uma vez Apesar de 60 ser menor do que 100 Ele tem mais divisores do que 100 Então isso faz com que O fato de uma hora Ter 60 minutos A gente sempre consegue expressar Frações de hora Em números inteiros O que é bastante Sei lá Prático Para a gente comunicar Essas frações de hora No dia a dia Não precisa ficar falando De números quebrados Números esquisitos Então como eu disse É uma herança dos Babilônios Mas tem as suas vantagens Apesar de que no sistema Dos caras Base 60 Você precisa de 60 símbolos Para representar todos os números Ele é um tanto quanto complicado Usar isso por exemplo Em horas Ou na divisão de circunferência Faz a gente ter frações inteiras O que é bastante fácil Para a gente No dia a dia Curtiu esse vídeo? Me fala aí embaixo Se você sabia disso A gente se encontra Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço